Liberdade de expressão Prometem muito, agem pouco, nunca param de falar Até quando isso vai continuar? Continuar Por pior que esteja a situação, nós podemos encontrar uma solução Que talvez enfim resolva todo esse problema E possamos nos livrar de uma vez desse sistema Abra a cabeça e plante bons pensamentos do seu coração Liberem os seus sentimentos O homem de bem não precisa usar terno E nem dizer que é dono da verdade Basta ter já no coração e na mente liberdade Liberdade de expressão é o que precisamos ter Porque por nós nada fazem os que assumem o poder Prometem muito, agem pouco, nunca param de falar Até quando isso vai continuar? Continuar Enquanto vêsse potências, territórios disputando Poderiam investir em prol de um mundo mais humano O que falta nessa gente é ter na mente e consciência Passar, usar o poder com muito mais inteligência A mesma que invista para um país mais justo É plantando a esperança que se colhe o bem no futuro Enquanto vêsse potências, territórios disputando Poderiam investir em prol de um mundo mais humano O que falta nessa gente é ter na mente e consciência Passar, usar o poder com muito mais inteligência A mesma que invista para um país mais justo É plantando a esperança que se colhe o bem no futuro Liberdade de expressão é o que precisamos ter Porque por nós nada fazem os que assumem o poder Prometem muito, agem pouco, nunca param de falar Até quando isso vai continuar? Continuar Até quando isso vai continuar? Continuar 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 Obrigado.